Oi gente, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Passando aqui para desejar um ótimo início de final de semana para vocês, eu ia falar início de semana. Início de final de semana, estou aqui lavando louça com a roupinha da dona Florinda, como diz o Emanuel. Eu ontem coloquei a louça dentro da lava-louça para lavar e esqueci de ligar ela, coloquei sabão, coloquei tudo, pensei que tinha ligado, aí fui tirar agora, está tudo sujo e a pia está com louça, aí coloquei ali a lava-louça para lavar, eu falei, ah, não vou ficar esperando terminar para lavar essa louça não, vou lavar logo tudo, vou deixar a pia limpa e vocês estão perguntando sobre o vídeo de ontem, gente, ontem teve vídeo, a finalização da varanda, quem não assistiu, corre lá para assistir, porque eu ia colocar aqui o link, eu esqueci, vou colocar aqui daqui a pouco, quando acabar de lavar a louça, vou deixar o link aqui para quem... E eu acordei cedo para levar a Emelie na escola, estava uma chuva, choveu muito, choveu de madrugada, madrugada toda, acordei uma chuva e agora o tempo está mudando, está ficando solto. E vocês estão me perguntando, é... Muita referência sobre ali a varanda aqui no direct, e eu vou deixar aqui, vou deixar até salvo nos destaques, essas referências sobre a varanda, vocês estão me perguntando o modelo do piso do chão, a cor da parede, o tamanho da varanda também, a varanda ela tem 1,20 por 3,50, parece que 1,20 é muito curto, mas não, ficou um tamanho muito bom, dá para colocar uma mesinha lá com banqueta, a gente pretende colocar lá duas banquetas com uma mesinha, eu falei até para o Marquinhos que eu quero o café da manhã romântico lá na varanda, eu também, e o piso, e o piso, Marquinhos foi lá ver o nome, qual é o nome, Marquinhos? A Lameda MRHD 61 por 61 do grupo Formiguês, é isso aí que o Marquinhos falou, Marquinhos está aqui com a Evelyn, ele foi lá ver o nome para mim, então eu vou deixar uma foto depois da caixa, do piso, e a tinta, a cor da tinta é o cinza que a gente mesmo fez, é a mesma cor aqui da parede aqui da sala, não sei se vai focar lá atrás, mas é essa cor aqui da parede da sala, que é branco gelo com algumas gotas de xadrez preto, aí no caso é 1 litro e 400 de tinta, 600 ml de água e 30 gotas de xadrez preto, aí chega nesse cinza, é o cinza que a gente colocou lá fora, no vídeo parece que é um cinza bem mais claro, bem claro, quase branco, mas não, é um cinza nem muito claro nem escuro, mas o que vocês perguntaram também, estou tentando aqui lembrar, e na hora que a gente pintou a parede, a gente ficou na dúvida se ia deixar aquela cor ou não, mas depois que secou, ficou tão bonitinho, ficou assim, bem clarinho lá fora, e a gente resolveu deixar essa cor mesmo, e na parte de dentro da casa, ali no quarto aqui da casa, a gente vai colocar tudo branco gelo, a gente pretende colocar branco gelo para dar mais uma clareada, a gente quer deixar a casa ainda com aspecto de mais clara, então o branco gelo é uma das nossas opções, eu tinha até falado em um vídeo sobre o branco gelo, aí vocês são maravilhosos e sempre vêm aqui falar comigo, e mandam fotos da casa de vocês, e teve uma estrada que me mandou fotos da casa dela com a casa, com as paredes de branco gelo, e nossa gente, ficou lindo, lindo, muito bonita, a casa ficou bem clara, Até a próxima! Tchau!